Boas-vindas a templos e sacerdotes. Desde sua fundação, a cidade de Mênfis favoreceu a adoração ao deus Ptah. O principal templo de Ptah era o Hudka Ptah, que significa Palácio do Ká de Ptah. O nome do templo, traduzido para o grego como Egiptos, acabaria evoluindo para o nome moderno, Egito. Os templos eram o centro da vida religiosa, política e econômica do Egito Antigo. Esses locais sagrados eram vistos literalmente como a casa dos deuses e das deusas. Assim, cada aspecto deles exigia cuidado e reverência, que eram realizados por meio de rituais elaborados. Localizado no centro de Mênfis, o templo de Ptah era o prédio mais destacado e imponente da cidade. O longo passeio que levava até o templo, conhecido como Corredor, era vigiado por fileiras de esfinges. Toda a área sagrada havia sido projetada para guardar a estátua do deus, protegida pelos recintos sagrados que a rodeavam. O corredor terminava em um pátio circundado por um pórtico, adornado com colunas esculpidas para aparecer em palmeiras. Durante festivais especiais, a população em geral podia acessar esse local, mas sob nenhuma circunstância ela poderia adentrar os espaços sagrados, que ficavam além do pátio. A esfinge de alabastro de Mênfis foi descoberta em 1912, quase totalmente coberta por água e areia. Com oito metros de altura e pesando cerca de 90 toneladas, ela ainda está sobre seu pedestal original. Embora seja chamada de esfinge de alabastro, ela foi esculpida, na verdade, em calcita comum, que é semelhante ao alabastro em aspecto e textura. A erosão destruiu as inscrições originais, o que faz com que seja difícil determinar a data de sua criação. Os egiptólogos acreditam que seu semblante lembra a Menhotep II. Assim, ela poderia ter sido esculpida entre 1700 e 1400 a.C. Acredita-se que este monumento ficava do lado de fora do Templo de Ptah, sendo integrado posteriormente com as ampliações do complexo. O tamanho da escultura imponente reflete a importância que teve para o Templo durante o Império Novo. Esta esfinge é um dos poucos artefatos remanescentes das ruínas de Mênfis. Na cultura egípcia, alguns animais eram associados aos deuses, enquanto outros eram considerados deuses vivos. Considerava-se o touro Apis uma entidade divina. Apis foi originalmente o símbolo da fertilidade. Ele era vinculado ao deus Rá, com a imagem do sol que carregava entre os chifres. Mais tarde, ele foi associado ao Osíris, o senhor do submundo, tornando-se a divindade funerária Osorapis. Durante a 18ª Dinastia de Mênfis, a associação do touro Apis com a deidade da cidade lhe rendeu o título de Arauto de Ptah. O touro Apis era tão reverenciado que até Alexandre, o Grande, prestou-lhe homenagens ao chegar a Mênfis. O touro Apis vivia com seu harem em um estábulo sagrado, localizado em um recinto do templo de Ptah. Cada touro ostentava 29 símbolos da sua divindade, entre eles uma marca em forma de águia em seu lombo, o pelo da cauda dividido em dois e uma marca de escaravelho sob a língua. Os sinais correspondiam ao ciclo lunar. Após sua morte, os egípcios procuravam sua forma reencarnada em meio ao rebanho. Igual a outras divindades vivas, as pessoas rezavam para a encarnação mortal do touro Apis. Quando morria, ele recebia um funeral luxuoso, que incluía a mumificação. Até o reinado de Ramsés II, os touros Apis eram enterrados em sepulturas individuais em Sacará. Durante a 26ª dinastia, os corpos dos touros eram enterrados em enormes cubas de pedra nos corredores subterrâneos do Serapeu de Mênfis. Os egípcios antigos acreditavam que os rituais do templo eram essenciais para manter a ordem no cosmos e permitir a comunicação entre humanos e deuses. O faraó devia realizar oferendas como parte de uma promessa dupla feita aos deuses, ser um soberano justo e evitar que o caos tomasse conta do Egito. Os detalhes das cerimônias achados nas paredes do templo fornecem uma perspectiva completa das etapas do ritual diário. Realizado três vezes ao dia para refletir as três refeições diárias dos humanos, cada etapa deste ritual simbólico tinha recitações específicas, muitas das quais se referiam a eventos míticos. Primeiro, o sumo sacerdote devia acordar o Deus com um canto. A seguir, os selos das portas do santuário eram rompidos e os ferrolhos abertos. O ato de abertura das portas era um gesto simbólico, pois permitia que a Deidade enxergasse. O sacerdote se curvava e beijava o solo. Então o Deus era lavado com água incensada e sua boca era enxaguada com sais minerais. Após a limpeza, enfeitava-se a estátua com joias e trajes da realeza. No rito final, o sacerdote devia varrer todas as pegadas para evitar que o mal se aproximasse do Deus. A hereditariedade era a principal fonte de novos recrutas. Era raro alguém de fora receber essa posição. O sumo sacerdote ocupava o topo da hierarquia do templo. Cada templo dedicado a um Deus tinha ao menos um sumo sacerdote a seu serviço. Durante a dinastia Ptolemaica, uma única família deteve a posição de sumo sacerdote de Memphis por quase 300 anos. Os candidatos a sumo sacerdote acendiam na hierarquia do templo. O escolhido para ocupar a posição elevada de sumo sacerdote costumava ser confirmado pelo faraó. Muitos dos sumos sacerdotes também ocupavam cargos elevados no governo. As famílias que ostentavam tais títulos tinham a tendência de formar alianças, acumulando assim mais terras e riquezas. As mudanças nos equilíbrios de poder às vezes resultavam em conflitos mais ou menos abertos entre os sacerdotes e os faraós. Na vigésima primeira dinastia, Teba se tornou a capital de um governo quase inteiramente teocrático. A cidade era governada por reis sacerdotes, que falavam e governavam em nome do deus Amon, em franca oposição aos faraós reinantes. Esses reis sacerdotes causaram a descentralização massiva de poder conhecida como Terceiro Período Intermediário. A instituição educacional no Egito Antigo era conhecida como a Casa de Vida. Frequentada pelos filhos da elite e do clero, era um lugar feito especialmente para o status social de seus alunos. As primeiras referências a esse tipo de instituição remontam aos decretos reais do Antigo Império. Apenas dois desses centros foram descobertos, um na cidade abandonada de Akhetaton e um no templo de Ramsés II, na margem oeste de Tebas. As inscrições descobertas nestas localizações mencionam os nomes e os títulos das pessoas conectadas à Casa de Vida, como um médico-chefe e muitos escribas. Presume-se que, por volta da época baixa, cada templo tinha uma Casa de Vida. A Casa de Vida oferecia treinamento para a elite, destinada a profissões como astrônomos, médicos, veterinários, diplomatas, arquitetos, tradutores ou teólogos. Algumas instituições se concentravam em disciplinas específicas, o que fazia delas um ponto central do país. A Casa de Vida não se limitava à instrução dos jovens estudantes. Era uma referência para muitos estudiosos, com salas dedicadas a papiros de muitas disciplinas. Como os papiros eram ali preservados, os greco-romanos chamavam a Casa de Vida de biblioteca. A economia do Egito Antigo era baseada em um sistema desigual de redistribuição de bens. O Estado do Egito arrecadava as colheitas e os templos as distribuíam nas províncias. Visto que as únicas pessoas capazes de contar e assegurar uma distribuição justa eram os escribas instruídos, os templos acabavam desempenhando um papel fundamental nesse processo. Há registros de faraós que faziam ofertas de grandes quantidades de terras e animais aos templos para manter seu apoio. Ramsés III ofereceu presentes generosos ao Templo de Amon, em Karnak, com essa finalidade. Palácios, armazéns e celeiros foram construídos dentro do complexo do templo para melhor controlar a redistribuição de bens. Os montantes de bens registrados, combinados com todas as outras funções desempenhadas pelos templos, servem apenas para confirmar seu poder como centros de poder econômico, religioso e político dentro do Egito. A comoster do Egito